E o Volkswagen Up vai sair de linha, e agora? Vou vender o meu? O que que eu faço? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o carro da Volkswagen, polêmico Up, conhecido por muitos aí como bengador, ou pote de sorvete, caixinha de fósforo do Capiroto e muitas outras lendas aí que surgiu com esse polêmico carro aqui no YouTube. Tem quem goste e tem quem não goste, né? Os donos de Civic, aspirado por exemplo, não gostam muito não, quando vê um desse na estrada. Brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho aí do Up, que realmente tem o seu fim decretado aqui no Brasil. E eu como proprietário de um Up, já tenho ele aqui há quatro anos, vou falar o que que eu acho desse carro, o que que eu vou fazer com ele agora que ele vai sair de linha, se eu vou vender, se eu não vou vender. Então vamos lá. Um dos motivos que fez esse carro aqui não dar certo no Brasil, certamente foi o preço. Eu vejo muita gente falando na internet, ah, o Up é muito caro, o Up é um absurdo, realmente, né? Eu quando comprei esse carro em 2016, na nota, ele era 47 mil reais, né? Isso eu tô falando assim, sem o preço dos juros aí das parcelas, né? Tipo, se fosse a vista era 47 mil reais, isso em 2016, pra 2017. No ano de 2015, era possível achar até por 44 mil, eu enrolei pra comprar em 2015, um ano depois tava mais caro. Depois foi só subindo, né? 50, 55. Hoje, pessoal, se você fosse comprar no último ano aqui, né? Que ainda tá disponível, esse ano de 2021, o carro tá 60 mil reais, né? Então, 60 mil reais num carro 1.0 turbo, ainda assim é salgado. Mesmo sendo um motor excelente, tudo, é salgado. Mas, assim, que carro não está caro no Brasil, não é mesmo, pessoal? Não é só o Up. Que carro não está caro no Brasil? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive no país, né? Até o mercado de usados, os carros estão crescendo muito o valor, tá tudo um absurdo. Então, mas, assim, o preço realmente é muito complicado. Muitas pessoas que têm 60 mil reais pra comprar, às vezes, preferem ir pro mercado de usado, comprar um carro maior, né? Até com motor com mais potência. No mercado de semi-novas é possível encontrar, né? Então, esse foi um dos motivos que não deu certo. Agora, o carro tem suas qualidades, né? Realmente, eu como proprietário, gosto muito. Um carro super econômico, em tempos de gasolina a mais de 5 reais. Ou tem lugar que tá 6 reais a gasolina. Você ter um carro como esse, econômico, que seja na cidade ou na estrada, é muito vantajoso, né? É como se fosse quase, assim, uma brincadeira eu faço, né? Uma moto, uma moto só com 4 rodas. De tão econômico que é esse carro. Então, tem a questão da segurança, um carro bastante seguro, bem construído. Mas, um motivo que fez ele não dar certo no Brasil é o acabamento também. Eu, particularmente, eu não ligo muito pra questão do acabamento, sabe? Eu prefiro, assim, um carro que anda bem e seja econômico. E isso ele me atende. Mas, muita gente não gosta por causa do acabamento. Então, você pode ver que aqui é tudo plástico. É um plástico bom. Mas, é... Tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta, por exemplo, assim, de estar aqui acabado na porta. Com um material melhor, né? Nem que se tivesse um forro aqui, alguma coisa. E aqui, você vê a lata aparecendo. Eu, particularmente, gosto. Mas, tem gente que não gosta disso aqui. Isso aqui diz que foi uma inspiração do Fusca, sabe? A lata aparecendo e tal. Mas, é... Isso é muito polêmico, né? Eu, particularmente, eu gosto, sim. Mas, tem gente que não gosta. A maioria das pessoas não gosta. Então, um acabamento muito simples, por um preço muito caro, né? Essa é a questão. Se você for no mercado de usados, obviamente, não de mercado de novo. Porque novo é outro preço. Mas, você consegue pegar uns carros usados, aí, com um acabamento um pouco melhor. Um outro motivo que fez as pessoas não gostar bastante. É aqui, por exemplo, não teve de eletro atrás. Só tem amassamento trazinho, assim. Então, você tem que descer aqui de maneira manual, né? Como nos velhos tempos, sabe? Então, isso aqui é um dos motivos que fez alguém não comprar, sabe? Eu ouvi muita gente falar isso na internet. Então, eu acredito que seja um dos motivos. Claro que não é só isso, né? Mas, influencia. Aí, o espaço é pequeno mesmo. Realmente, eu, quando comprei, eu sabia disso. Mas, eu ando sozinho, praticamente, 90% do tempo. Quando eu ando com alguém, é alguém ali do lado. Então, tranquilo o espaço pra mim. Mas, pra quem tem família, se for criança pequena, até vai, né? Agora, se for uma família com pessoa um pouco maior, assim, já não dá. Aí, um dos motivos que atrapalhou bastante também foi, no último ano, eles tiraram esse encosto de cabeça do meio. E o assento do meio, né? Colocaram ali um, quatro lugares, ó. Então, isso também prejudicou bastante. Porque você vai comprar um carro de R$60.000,00 com quatro lugares só, né? Então, aí, essa foi a última pá de carro, assim, diria, que a Volkswagen fez. Tirou o último lugar aqui, e aí tirou o carro de linha, sabe? Agora, o carro tem suas qualidades, obviamente. Como eu disse, um carro super econômico. Anda super bem. Uma potência que, olha, deixa muito dono de carro grande, assim, assustado. Hoje em dia, não, porque a fama do carro já se fez, né? Mas, muito dono de carro grande ficou assustado com o desempenho desse pequeno, porém valente carro. Vamos abrir aqui o cofre do motor. Vou mostrar pra vocês aqui. O 1.0 TSI Turbo, já consagrado. Super econômico. Não me deu manutenção nenhuma. A única coisa que eu fiz nesse carro durante os quatro anos foi trocar a vela e trocar a bateria. Do resto, nada. Manutenção zero, zero mesmo. Também é um carro que eu cuido bastante, né? Então, assim, um carro que, pelo menos pra mim, me deu baixa manutenção. Muitas pessoas falam que dá problema na injeção direta, no bico injetor, não sei o quê. Eu não tive nada disso, sabe? A única coisa que eu tive, assim, como eu disse aqui, foi vela e bateria. Coisa simples, né? Coisa totalmente simples. Mas também, assim, eu rodo pouco, né, pessoal? Um carro de quatro anos, agora que eu vou chegar no ponto final do vídeo, né? Um carro de quatro anos, eu tenho aqui ele rodado, hoje, acho que é 18 mil quilômetros rodados, se eu não me engano. Vamos ver se aparece ali, ó. Olha lá. 18.982 quilômetros, com quatro anos. Se eu vou colocar um pouco complicado, mas olha lá. 18.982 quilômetros rodados. Isso com quatro anos. Eu comprei no final de 2016, já pro quinto ano. Então, eu vou vender esse carro? Eu não vou vender esse carro. Pra mim, não compensa, né? Tipo, eu não recomendo a pessoa comprar um carro que tá saindo de linha. Que é muito caro. Mas, pra quem já é dono do carro, vai sair muito mais caro eu trocar de carro, sabe? Porque esse saiu de linha, eu vou ficar com ele. Então, eu vou ficar com ele. Por quê? Porque eu gosto muito do carro. Como eu disse, econômico. Dá baixa manutenção. Anda super bem. Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito do câmbio manual. Com esse motor 1.0 turbo, com esse torque e esse câmbio manual, ele dá muito prazer de dirigir, sabe? É um carro divertido e já tá quitado, né, pessoal? É um carro já quitado, divertido, com todas as suas qualidades, né? Bem construído, apesar do localamento não ser bom, né? De plástico, mas é um carro simples mesmo. Só que a estrutura é muito bem construída. O chassi é muito bom. O motor é super tecnológico. Então, pra uma pessoa que já é dono, como eu, já tá com ele quitado, eu acredito que não compensa vender. O ar, ele gela super bem, né? Tem gente que não gosta disso aqui, porque só tem saída aqui em cima, não tem aqui embaixo. Mas, te garanto, por ele ser pequeno, o ar gela muito bem mesmo. A cidade que eu moro é super quente e mesmo assim ele vira um freezer aqui dentro. O som é muito bom também, né? O som é excelente. E... E tudo isso faz eu ficar com ele, sabe? Então, não vou vender ele, vou ficar com ele. Mas, né, vai deixar saudade, sabe? Quem não teve o prazer de ter um, agora dificilmente vai poder ter um outro em bom estado, né? Porque o up, a gente sabe como é que é. É um carro que, por andar muito, muita gente fez preparação, tá... É... Tá moendo o carro aí, né? E no futuro pode ser uma bomba, se você pegar um carro que foi... É... Usado só pra... Pra fazer brincadeira, pra fazer zoeira, né? Eu vou ficar com ele. Gosto muito do carro. E... Gosto muito da marca. Apesar de ter seus... Suas ressalvas, a Volkswagen é uma marca muito boa. É isso, pessoal. O Volkswagen vai sair de linha. Falei aqui os motivos que eu acredito porque ele não deu certo. E... E falo os motivos porque você deveria ter um, né? Agora não mais, mas assim... Pela economia, pelo desempenho, pelo conforto. Apesar de ser um carro pequeno, quando você anda sozinho, ele é muito confortável. A posição de dirigir é muito boa. O carro é super interessante mesmo. Ah, sim. Deixa eu só mostrar o porta-mala pra finalizar o vídeo, né? Porta-mala, pequeno, né? Mas sempre me atendeu muito bem, né? Já cheguei a fazer grandes compras aí no atacado. E colocava aqui, ó. Apesar de ser pequeno, né? Colocava as coisas aqui. Tem dois andares, né? Em cima você coloca as coisas mais frágeis, tipo o ovo, essas coisas. Embaixo você bota as coisas mais... Mais... Ah, as coisas... Tipo garrafas, essas coisas, né? Aqui embaixo, step. Mas como você fez atacado, Léo? Então, colocava as coisas aqui, né? E aí o que... O que não cabia, eu botava aqui, né? Esse banco ali abaixa, né? Descia, então o porta-mala ficava grande. Pra mim, sozinho, sempre serviu, sabe? E colocava a coisa ali na frente também, né? Então, sempre deu um jeito. Então é isso, pessoal. Vou com o Slagamp aí. Um carro que faz sucesso na Europa. Um carro desse aqui, no Japão, custa mais de 2 milhões de ienes. Que dá em torno de 20 mil dólares. Eu vi. Fiz pesquisa na internet. Também já fiz pesquisa aí na Europa. Ele sai muito mais de 10 mil euros, esse carro aqui. Então ele não tava caro no Brasil, né? O problema é que a gente tá com baixo poder aquisitivo. Essa é a verdade, sabe? Tipo, ele tá caro, lógico, né? Pro nosso poder aquisitivo. É isso que eu quero dizer. Mas na Europa ele é um carro caro também. Devido a sua bela construção. Que pode não aparentar no acabamento, né? O interno. Mas é um carro realmente muito bem construído. A batida da porta é super sólida. Enfim, um carro bem construído. Vai deixar saudade. E você, gosta do Volkswagen Up? Deixa sua opinião aí embaixo que eu quero saber. E você troca de carro há quantos anos? Eu pretendo ficar com ele pelo menos 10 anos. Eu tô com ele há 4 anos. Você não perde muito dinheiro, né? Mas deixa sua opinião aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Valeu!